Nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho, curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é escrito. Se nesse sonho foi avistado homens, homens usando roupas brancas, isso costuma ser um sinal de que alguns homens que existem no cotidiano de quem sonhou esse sonho, existe um certo indício de que eles possuem um grande segredo, um segredo muito importante que a pessoa que sonhou tenta localizar esses segredos, porém se uma criança ou até mesmo uma mulher ela estava vestido com alguma roupa branca, saiba que esse sonho geralmente é um bom sinal, um sinal de que existem alguns tipos de eventos, alguns eventos agradáveis que poderão acontecer ou já estão acontecendo na vida de quem sonhou. Certamente você sabe que o branco tem um significado muito especial, portanto quando se avista algum tipo de roupa branca em sonho, isso pode significar algumas coisas muito interessantes, porém a cor branca também simboliza algum certo tipo de pureza ou até mesmo inocência da pessoa que sonhou ou de uma pessoa que ela identificou em seu mundo real. Como por exemplo, um vestido branco quando é localizado em sonho, isso significa que alguns objetivos pessoais da pessoa que sonhou, eles podem entrar em conflito com alguns outros objetivos de uma certa pessoa próxima do cotidiano da pessoa. Esse sonho comumente ele também pode indicar que existem alguns indícios de que a pessoa deve estar atendendo algumas necessidades, as necessidades de outras pessoas e elas estão gostando muito dessa situação, ou seja, ela deve estar agradando muito algumas pessoas, porém essas pessoas não estão retribuindo da mesma forma tudo isso para a pessoa que sonhou. Esse sonho também pode indicar uma forte sensação, uma sensação de quem sonhou, de que alguém pode estar controlando a vida de quem sonhou, mas não um controle parcial, um controle total sobre alguma direção da vida da pessoa, talvez algo relacionado a dinheiro ou até mesmo a relacionamento. Eu vou ficando por aqui, não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.